Olá pessoal, aqui é o Alvarim falando com vocês direto do Canadá E hoje está tão frio, mas tão frio, que eu precisei colocar não apenas uma, mas dois pares de luva Para poder manter a mão suficientemente aquecida Isso tudo por conta de uma massa de ar muito fria que veio do Polo Norte Então hoje amanheceu com uma temperatura de menos 30 graus e uma sensação térmica de menos 40 É frio de congelar o osso, mas a gente protege que bem consegue passar Vai ser uma semania aí bem braba, mas daqui a pouco essa temperatura extrema vai embora E a gente volta às temperaturas normais de inverno E por falar em inverno, embora apenas um mês tenha se passado Algumas das minhas árvores que estavam aqui na minha greenhouse Elas já completaram aquele ciclo de mais ou menos dois meses Que elas precisam descansar, que elas precisam estar em dormência Então com isso, eu já consegui levar algumas dessas árvores lá para a minha tenda de crescimento Vamos dar uma olhadinha quais foram as árvores que eu levei para lá Agora que eu já vi quais árvores eu vou levar daqui da minha greenhouse lá para a minha tenda Eu vou colocá-las dentro desse saco, uma árvore por vez, para não dar um choque térmico delas Lá fora está 10 graus e... 10 graus, está menos 10 graus Se tivesse 10 graus eu estava de short camiseta Está menos 10 graus, não 10, menos 10 E aqui dentro está em torno de 5 Então tem uma diferença grande de temperatura Então para não dar um choque térmico nelas Eu vou colocar elas aqui dentro e aí levo para a minha casa Como o espaço aqui é curto, daqui do meu ché já tem a entrada da minha sala Então não dá tempo de esfriar Por mais que a temperatura caia um pouquinho Não vai ser nada que vai causar nenhum tipo de queimadura A primeira árvore que eu vou levar é esse meu buchinho aqui Eu mostro para vocês lá dentro como é que ele está Vamos lá A próxima árvore que está indo lá para a minha tenda de crescimento É o meu Junípero Itaigawa Ele está bem esquisitinho Ele está com as agulhas bem marronzadas O que até um grau de amarronzamento Não sei nem se existe essa palavra Mas um certo grau de marrom é até normal Só que eu acho que está demais E esse meu Junípero Ele não vem muito bem Eu já vim fazendo algumas tentativas de recuperá-lo Mas até agora não deram muito certo Então o que eu pretendo fazer É transplantar, mudar o substrato dele Ver se ele tem alguma doença nas raízes ou algo do tipo Eu já dei uma olhada Na época eu não vi nenhum ácaro nele Mesmo assim eu cheguei a aplicar calda sulfocálcica Mas não deu muito resultado Então vamos ver agora indo lá Começando a primavera para esse Junípero em pleno janeiro Vamos ver se isso melhora as condições dele Eu já volto a pegar a próxima Essas aqui são algumas das minhas Amur Mapple Ou Ace Rignala Eu plantei diversas aqui Tem acho que umas 10 ou 12 plantadas aqui nesse vaso Eu plantei todas de semente Então essas também vão lá para a tenda agora E elas já começaram a dar o primeiro brotozinho Então assim, já está bem interessante Já mostro para vocês com mais detalhes Eu acredito que vocês tenham percebido Que algo diferente aconteceu com essa árvore aqui E eu já vou explicar o que foi que aconteceu Quando eu estava gravando Inicialmente gravando esse vídeo Para postar para vocês Infelizmente eu tive uma queda de luz Aqui na minha casa A gente teve um período aí de algumas horas Sem luz O que me causou alguns problemas Com algumas das árvores que eu tenho aqui dentro Uma em especial Eu estou bem preocupado com ela Mas isso é um assunto para um outro vídeo Mas enfim E aí quando eu estava gravando A câmera acabou não salvando o arquivo E aí todo aquele trabalho que eu tinha feito De gravar, mostrar cada uma das árvores Como elas estavam Quando eu as trouxe para cá Para a minha tenda de crescimento Infelizmente eu acabei perdendo o arquivo Então eu tive que me preparar Para fazer uma nova gravação E aí pensei Bom, já que eu vou ter que gravar novamente Por que não esperar mais alguns dias Para mostrar realmente Uma transformação muito grande Então por isso Que se vocês perceberam É impossível essa árvore ter vindo para cá Com essa quantidade toda de folhagem Já que ela estava em período de dormência Lá na minha greenhouse Então eu vou trazer vocês aqui Bem de pertinho agora Para mostrar um pouco mais no detalhe Como é que cada uma dessas árvores aqui está A primeira árvore que eu quero mostrar para vocês É o meu buchinho Ele está começando a formar um tronco Um pouco mais rugoso Algumas das folhagens Elas apresentam a borda amarela Mas isso não é porque Por conta de uma variedade ou algo do tipo Eu já percebi que essa espécie Pelo menos a que eu tenho Ela acaba fazendo isso Quando a planta está passando por algum tipo de estresse E eu acho que ele estava tendo pouca iluminação Por isso é que eu mudei ele de lugar Dentro da minha greenhouse Alguns dos galhos secaram Como vocês podem ver E eu vou fazer uma manutenção agora Para limpar justamente esses galhos secos Bom, a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser tirar esse dente de leão daqui Isso aqui é uma erva daninha Uma praga Aqui, se a gente deixar Acaba tomando conta De todo o gramado Deixa eu ver o que eu consigo puxar aqui É importante sempre trazer o máximo possível da raiz Para que ela não nasça novamente Tirar aqui também as folhinhas Que não pertencem a essa árvore Essas folhas aqui são da minha cerola Aqui na parte de cima Tem diversos galhos secos Então eu vou começar a tirar eles aqui Até para dar uma limpeza E facilitar também a entrada De claridade A entrada de luz Aqui nesses galhos que estão brotando bastante Tirar aqui qualquer folha morta que tenha Pronto Aqui atrás Deixa eu girar aqui para vocês verem Tem mais alguns também Eles estão completamente secos Vou aproveitar e tirá-los daqui Tirar esse aqui também Tirar mais esse Ver que não brotou nada Aqui na parte de cima Então eu vou tirar Porque é sempre uma sombra Desnecessária que faz E acaba atrapalhando As folhas aqui De pegarem um pouco mais de iluminação De realizarem mais fotossíntese E aí com isso até se desenvolver também Um pouco mais Aqui na parte de cima Também tem alguns galhos que secaram Vamos aproveitar e tirar Eu estou realmente tirando Só o que está seco Aqui por exemplo A pontinha secou Mas Dá para ver que aqui Está tendo uma nova brotação Exatamente aqui Está vendo Está tendo uma nova brotação Então ali eu não vou mexer Porque pode ser que A planta comece a desenvolver Novas ramificações E com isso Consiga Crescer mais rápido Eu só vou retirar realmente O que secou O que morreu Enfim Aqui na parte de trás Tem esse toquinho aqui Que ficou da última poda Deixa eu dar uma limpeza aqui Um pouquinho melhor Que é para já cicatrizar Mais aqui Rente ao tronco Essa limpeza já ficou legal Então agora Só para Ajudar aqui a cicatrizar Passar aqui um pouquinho De parte de cicatrizante Para manter Essa região aqui Umedecida por dentro E não deixar que seco tão rápido A próxima árvore que eu quero mostrar Para vocês É a minha E-Serg Nala Como vocês podem ver Eu tenho algumas plantadas aqui E olha o quanto Que é essa árvore Que já cresceu Gente Quer dizer Essa árvore não Né Essas árvores Tem mais ou menos Pouco mais de uma semana Que essa árvore Já está aqui dentro E olha o tanto De folhagem Que ela já tem E o mais incrível Não é só O fato De ela ter folhagem Mas é que ela Continua brotando Em cada nó Olha Cada gema Ela tem De cada gema axial Que ela tem Deixa eu aproximar vocês Aqui ó Ela está brotando Olha que legal Aqui ó Outra gema Axilar Começou a brotar Mais aqui Aqui em cima Por exemplo Tem várias Então isso permite Por exemplo Que daqui a pouco Eu venho aqui Pode O galho Aqui em cima E aí começa a nascer E a gente vai trabalhando Para diminuir O espaçamento Do internó E dando uma aparência Um pouco mais elegante Para as árvores Essas aqui São árvores Que eu plantei De semente Então ela já estão Esse é o Se não me fala a memória Eu vou dar uma olhada Nos vídeos que eu tenho Dessa árvore E aí eu coloco Aqui do lado Mas eu tenho Para mim Que ela está indo Para o terceiro ano Dela Posso estar enganado Mas eu acho Que Segundo Não minto Esse foi o segundo Inverno Dessa árvore Ela está indo Para o terceiro ano Então ela tem Um crescimento Realmente bem rápido E se eu colocar Algumas dessas árvores Num vaso maior Ela vai crescer Realmente E engrossar Bem rápido Mas eu tenho Uma que eu preciso tirar Que é dessa mesma espécie Só que a folha Ela fica bem amarelinha Em vez Tem uma aqui Tem uma ou duas Eu já não lembro mais Que ficam mais vermelhas Eu tenho uma Que está na garagem Na porta da garagem Da minha garagem Que eu preciso tirar de lá Porque ela está começando A crescer E vai trazer problemas Eu tenho uma também Que está crescendo Entre a cerca Da minha casa Da casa do vizinho De trás Eu preciso lá Conversar com ele Para a gente poder retirar Porque senão Vai acabar danificando A cerca E eu tenho uma que eu comprei Que é uma espécie Em que a folha No outono Ela fica completamente vermelha É muito linda E essa Ela já está bem maior Enfim Então vai ser bem interessante Também Mas com essa aqui Eu deixei essas plantas Deixei essas árvores Todas plantadas No mesmo vaso Mas durante a primavera Eu vou tirá-las daqui Vou fazer um transplante Delas Vou começar a separar E aí vocês podem me perguntar Ué Alvarinho Mas você não trouxe Para a sua tenda de crescimento Para começar a primavera? Sim Só que como Elas não estão pegando sol Quando elas forem lá para fora Ou eu vou ter um trabalho De colocar Num lugar sombreado De luz indireta Por algum tempo Para não queimar as folhas Ou eu faço uma poda Uma disfolia completa Então o que eu vou preferir fazer É justamente a segunda opção Uma disfolia completa Porque eu também já começo A fazer alguma seleção Já vou dando algum direcionamento Como o tronco ainda é um tronco muito fininho Eu tenho muitas das árvores Que consigo dar um movimento bem legal Então vou aproveitar para fazer isso também E aí eu já faço o transplante Então já faço um rearranjamento aqui geral Não só a disfolia Mas uma seleçãozinha de galhos Movimento Uma armação para dar movimento Sim, vai ser um 3 em 1 E aí já posso E aí sem folha Eu posso colocar direto no sol Porque aí as folhas que começarem a nascer Já vão nascer preparadas Para suportar a luz solar E por último Porém não menos importante O meu Juniper Itoigawa Quando eu trouxe para cá Eu até comentei que ele estava bem Bem Amarronzado E eu estava bastante preocupado Porque ele estava com uma aparência bem estranha Mas ele agora está com uma coloração bem verde É fato que tem algumas das agulhas Que estão um pouco queimadinhas Aqui por exemplo Tem algumas que estão um pouco queimadas Eu realmente não sei o que aconteceu Mas eu já percebi que aqui na beira linha Aqui na pontinha O Juniper já começou um novo crescimento Então aqui a gente já observa Tem novas agulhas aqui que estão crescendo Aqui também E assim E bem interessante Porque as agulhas Elas estão nascendo Um pouco mais Como é que eu vou dizer Mais cheias E está De um modo geral Todas as pontinhas aqui Tem algum crescimento Que a gente consegue observar Nem tudo são flores Esse galho aqui por exemplo Ele morreu Ele morreu por completo Está completamente seco O marrom Então se eu passar aqui a mão Ele vai se desfarelando completamente Porque realmente O galho pode ter Esse galho aqui foi um galho que eu aramei Então o que pode ter acontecido Eu posso ter danificado ele Quando eu fiz a aramação Ele acabou morrendo por completo No próximo vídeo Eu não só Eu vou fazer o transplante Desta árvore aqui Para um pote novo Eu quero trocar esse substrato Essa planta já está nesse substrato Já tem dois anos E não Esse substrato não é meu Então eu quero colocar ela Num substrato melhor Eu quero também Limpar um pouco Aqui os galhos Tirar um pouco Essa casca morta Para deixar o tronco Um pouco mais viçoso E aí eu quero fazer uma reavaliação Geral nessa árvore Essa aqui havia sido a frente inicial No entanto Eu confesso a vocês Que eu estou mais inclinado A mudar a frente da árvore Para esta visão aqui O que vocês acham? Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês Vocês preferem a outra frente Ou essa frente? Deixa eu explicar Por que eu gosto dessa frente Eu acho que tirando Ou modificando um pouco A posição desse galho aqui A gente tem uma visão melhor Da estrutura de tronco A gente tem uma visão melhor Da estrutura de galhos Eu acho que dá Uma visão melhor Lógico que tem alguns problemas Que acabaram surgindo Então por exemplo Esse galho aqui Ele está atravessado Eu não sei Provavelmente eu não consigo Virar ele Para posicioná-lo para cá Talvez eu tenha que tirá-lo Enfim Eu vou ter que reposicionar Algumas coisas aqui Mas como eu realmente Vou ter que fazer isso Então acaba sendo Um bom momento Para repensar A frente da árvore Por favor Se você não é inscrito no canal Se inscreva Porque no próximo vídeo Eu vou estar fazendo O transplante dessa árvore aqui A troca desse substrato Vou fazer uma limpeza Aqui nesses galhos Tirar toda a animação E esse ano Como ano passado Essa árvore aqui Ela estava bem debilitada Eu não vou aramar novamente Eu não vou fazer pó Eu vou deixar ela crescer Um pouco mais livre Para que ela possa se recuperar Recuperar a energia dela E aí quando chegar No próximo outono Aí eu volto A fazer uma aramação Volto a fazer Um trabalho nela Achou que tinha acabado? Então eu enganei vocês Ainda não Tem uma surpresinha Agora no final Esse aqui É o meu Ficus microcarpa Aquele que no vídeo passado Estava completamente Infestado De coxonilha E olha como é que a árvore está agora Então ela já começou A diversas brotações aqui Lógico que aqui em cima Que é onde realmente A infestação estava muito acentuada Se vocês lembram Quem não viu o vídeo Eu vou deixar o card aqui em cima Para que vocês consigam ver Essa parte de cima aqui Estava bem infestada Uma coxonilha Praticamente sobre a outra Então eu já esperava Que talvez Algumas das gemas aqui Estivessem danificadas Enfim O que não acontecesse Se tem uma brotação aqui nessa área Mas vejam que na parte de baixo Onde a concentração era menor Por conta até Dos galhos já estarem Um pouco mais lignificados Então isso também Influencia na quantidade De coxonilha Veja que já começaram Diversas brotações Então até agora Essa árvore aqui Ela está completamente limpa Já não posso dizer o mesmo De outras árvores Que eu tenho aqui dentro Eu não consegui terminar Todo o processo de limpeza Então preciso fechar isso Urgente Até porque Estou trazendo mais árvores para cá Mas eu queria muito Mostrar para vocês Porque eu recebi Algumas mensagens De pessoas com dúvidas Poxa, será que realmente Aquele processo Desarga com sabão funciona E está aqui Olha o resultado A árvore está se recuperando Vocês viram que realmente Eu cobri a árvore Completamente Aquela solução E pelo menos Por enquanto Nenhuma coxonilha Lógico que raspar Enfim Tirar Ajudou bastante Mas a árvore está limpinha E está aqui Voltando a crescer Voltando A criar novas Novas ramificações Novos brotos E daqui a pouquinho Está na hora De levar lá para fora Quando vier o calorzão Quando vier a primavera Bacana Ela vai lá para fora Firme e forte Saudável E continuar o crescimento Dela Bom Agora sim A gente entra no final do vídeo Se você assistiu até aqui Poxa Deixe seu like Deixe um comentário Isso ajuda bastante A divulgar o vídeo Para outras pessoas É a forma como o YouTube Entende o engajamento E isso ajuda o canal a crescer Se você ainda não é subscrito Está esperando o que? Já subscreve agora Antes de você pular Para o próximo vídeo Isso também ajuda A divulgar os vídeos Para outras pessoas E ajuda o canal a crescer também E vocês já sabem Aqui eu vivo essa minha aventura De cultivar árvores Em pleno inverno canadense Lá fora está um frio Como eu comentei De congelar o osso Mas aqui dentro É primavera para as árvores Tá bom? Então eu espero vocês No próximo vídeo Para a gente fazer junto O transplante E revisão Desse meu junipero toigal Beijo vocês lá Tchau, tchau Tchau